Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos de volta com o nosso desafio Hardcore. No final do episódio passado o Vulcão aqui deu zika, mas é porque depois que eu fui ver durante a edição que o bloco adiabático aqui derreteu. O bloco adiabático que eu fiz aqui foi de granito e a temperatura dele de ponto de fusão é 668 graus. Era para ter feito de rocha ígnea. Se fosse de rocha ígnea, a temperatura é 1.409. A chance de derreter seria bem menor. Então o que acontece aqui? Quando sai o ferro daqui, ele sai a 2.526 graus. Porém, todo o líquido do jogo quando ele sai, ele tá perto de um bloco, ele tende a encostar nesse bloco, tá? Ele tende a grudar nesse bloco. Então quando o ferro saiu daqui de cima aqui, ele encostou no bloco aqui em cima e derreteu ele. Simplesmente derreteu e aí espalhou vapor aqui para tudo quanto é lado. Eu fiz algumas macas aqui para curar eles. Vou só aproveitar para secar aqui. E ali a gente vai esquecer ele por enquanto até esse vapor dar uma baixada e provavelmente eu vou fazer uns trajes para mexer lá daquele lado lá, tá? Porque a minha ideia aqui é travar isso aqui e transformar toda essa água aqui em vapor para depois mais pra frente a gente utilizar com a turbina, tá? Maneira aí de usar a turbina sem bugar o jogo. Tem bastante gente machucada. Vamos já colocar o pessoal para deitar aqui. Saúde... Olha só, o Lucas tá com 3 de saúde. 3. Acho melhor colocar ele na enfermaria, né? A enfermaria tá melhor para ele. Cadê? Lucas, 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 Lucas... É o primeiro, né? E tô cego. Aqui. Lucas vem para cá. Quem é o próximo? Felipe Augusto. Colocar todo mundo para descansar, se não perde muita eficiência. Ah, o Lucas é para vir para essa maca aqui. Por que que ele tá designado para outra? Ah, não. É o Felipe, pô. Oh, caramba. Lucas vem para cá. Para cá vem o Felipe. Ah, sempre quando os duplicantes estiverem abaixo de 85 de saúde, tá? Sempre coloca eles na maca. O próximo é o Willian. Depois do Willian, o Bach. Depois do Bach, o Bruno. E aí os outros estão de boa. Bruno, aí botar esse povo todo para descansar. Aumentar a prioridade das macas aqui para alguém vir cuidar deles. Tá ótimo. Beleza. Vamos ver o que tem de bom aqui para gente. Comprimir os ovos de vagalume. Aqui tá ok. Ainda tem barrela aqui. 58 kg de barrela aqui. Tá, agora a gente tem uma produção boa aí de... de lírio. Só esperar se ajeitar aqui, né? E o que que eu ia fazer? Aqui eu tenho que copiar as configurações. Tá indo buscar o que aí, meu filho? Ah, tem lírio ali. Subir essa imunidade, né? Regacho tá tomando menos 0,5 por ciclo. Tá, vamos mexer. Continuar mexendo com essa parte aqui. Aqui eu já tô puxando água. Como é que tá minha água aqui? Tá ok. Tá ok. Água sim, não tem problema. Temperatura. Tá boa. Perfeito. Quanto de oxigênio eu tenho guardado aqui? Bastante. 473 kg. Eu tava fazendo essa parte aqui na extremidade de construir todos os canos. Eu até tava esquecendo já. Tá tudo pronto. Tudo certo. Agora é só começar a fazer a parte de cima aqui dos blocos. Então aqui vai dois blocos. Vai dois blocos. E aí a gente já finaliza aqui. Depois finaliza aqui e fecha. Pra puxar essa água aqui, faltou ferro, né? Tem que fazer ferro porque eu abri lá o... Vê se eu consigo um acesso por aqui pra ir pegar ferro lá. Até consigo, hein, mano. Eu não queria perder esse vapor. Tem quanto lá? Tem 35 kg de vapor. Eu vou fazer... Eu vou fazer um airlock ali. Vê se eu consigo. Mas eu teria que fazer com água poluída, né? Eu vou tentar chegar lá por aqui. Vai chegar lá por aqui. É... O pessoal acha que eu... Deu uma desanimada do jogo, tá? Mas eu não dei não, tá? O problema é que a última atualização do jogo... Foi extremamente fraca, tá? Então tipo, não tem praticamente nada de novo no jogo. Então a gente tá meio que empurrando com a barriga aí, né? É que dá, hein? É que dá pra entrar lá. Pentar essa prioridade aqui. Buscar esse ferro. Como é que tá a saúde do povo. Pera, mas esse vulcão ainda não entrou em dormência ainda, mano. Eu tô perdendo todo o vapor pro lado de cá. É porque eles estão tudo deitados, né? Na cama. Rapidinho recuperam. Já tá com 53 já o Lucas. Rapidinho eles recuperam. Olha que qual a temperatura aqui. Deu uma esquentadinha, mas... Tá de boa. Deixa eu ver se eu acessei aqui algum bioma. Só tem oxigênio agora. Tem um pouquinho aqui, mas com germes, né? E outro bioma ali. Eu tinha subido aqui, não tinha? O que que tinha aqui em cima? Aqui tá bem gelado, né? Menos 36. Menos 38. Nossa, o geyser de dióxido de carbono aqui... Eu abri num... Pode liberar, pô. O geyser de dióxido de carbono pode liberar. O que mais que faltou? Lá embaixo eu tava fechando, né? Não precisa, pô. Aqui tem chão já. Só onde não tem chão. Só aqui onde não tem chão. O resto... Quero chegar logo lá no ferro pra terminar essa parte aqui, ó. Já pode fechar. Aqui... Deixa eu ver. Eu preciso puxar... Essa água aqui. Eu preciso de uma ponte aqui. Pra dar prioridade pra cá, pra essa parte aqui de cima. Pra iniciar o processo de resfriamento. Então... Aqui vai uma ponte pra pedir a prioridade. Vamos lá. Acabando minha rocha ígnea. Aqui sobe uma ponte. Por enquanto ela vem por aqui. Vem até aqui. Certo? E outra ponte. E outra ponte. Boa. Aqui eu já consigo... Fechar aqui. Opa! Tá quase pronto o nosso... Nosso glitchzinho aqui. Fecha aqui. Mais rocha ígnea. Próxima dormência. Zero segundos. Pegando esse ferro aqui logo. Preciso do ferro pra finalizar aqui. Eu não vou fazer ferro. Aí aqui essa água vai entrar. Vamos copiar esse cano. O B. É o B. Certo? Posso tirar já. Posso abrir. Depois se eu quiser acessar aqui. Posso abrir esse lado aqui. Ou puxar a escada lá pra cima. Também posso fazer isso aqui. Pronto. Perfeito. Ó. Aqui tá pronto. Eles já estão chegando lá. Ah! Essa água aqui foi aquela que ficou parada, né? Tem uma tonelada e meia de água. Vamos trabalhar, gente. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Caramba, o vulcão... Ah, é o último. É a última vez que ele vai... Faz 108 quilos já. É 108 graus a água. Foi? Liberou? Liberou. 11 toneladas de ferro. Tá vendo? Não valia a pena fazer. Besteira. Agora eles conseguem finalizar toda essa parte aqui. Aqui... Prioridade 9. E aqui... Prioridade 9. Vou fazer aqui um... Aconteceu? Estou morrendo de fome. Alguém preso? Não. Tá comendo já. Como é que tá a saúde agora? Tentei menos, tem 75. É o Otávio. Vou colocar o Otávio aqui, ó. Pronto. A porta aqui eu tenho que deletar ela. Onde ele vai? Ah, a carne. A porta tem que deletar e fechar aqui de vez. Aqui não pode mais ter contato não. E... Beleza. Tá pronto. Já pode começar... Ai, caramba. Não tá pronto não. Faltou... Aqui tem água poluída. E aqui? Não tem nada. Faltou eu... Faltou por água aqui. Parça. É... Na verdade aqui não vai água. Aqui vai petróleo, né? Aqui... Aqui tá certo. Aqui a água poluída e a água sobe. Aqui tem que ir petróleo porque o petróleo fica abaixo da... Tem acesso ao petróleo já fácil. Tem o seu furar aqui, né? Deixa eu colocar aqui uma bomba no água. Tá bom. Vou furar logo isso aqui. Pra poder finalizar aquele lado, senão... O ferro já tá disponível. É só construir agora, meu povo. Aqui tá certo. Aqui tá certo. Vai entrar aqui. Vou finalizar aqui agora. A saída daqui. Vai acontecer da seguinte maneira. Vai sair água poluída muito quente. Deixa eu ver. Essa água poluída muito quente, ela vai vir... Pano de líquido... Rocha Igna. Ela vai vir pra cá. Vai juntar com essa. E vai subir. Até aqui. Até aqui. Aqui vai encontrar com o filtro. Vai encontrar com o filtro. Vou pôr as pontas aqui, antes que eu esqueça. Uma ponte aqui. Uma ponte aqui. Uma ponte aqui. Ah, faltou puxar o cano. Daqui pra cá, né? Aí. Vai encontrar no filtro. Na saída do filtro. Eu vou fazer... Uma verificação. E aí, peraí. Isso. Vai ter uma verificação. E essa água... Volta... Pra cá. E entra aqui. Então, aqui não tem. E aqui é uma ponte. Certo. 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 Só tem que tomar cuidado aqui, porque... Eu tenho que colocar outra ponte aqui. Por conta da prioridade do cano, né? Senão ele vai tentar voltar a água poluída que entra aqui. Tá? Como eu vou pôr o sensor aqui, ó. De temperatura. Ele vai tentar... Se eu deixasse essa saída verde aqui. Quando passasse a água poluída pra cá, ela ia tentar subir aqui pro meu... Pra minha verificação de temperatura. Eu não posso permitir isso. Pra fazer isso, eu tenho que colocar uma ponte ali pra... Agora são... O sensor térmico de cano. O interrompedor. Liga na automação. Certo? E aqui eu ponho a temperatura que a água pode estar na saída. Se estiver acima de 50 graus, vai puxar essa água. Eu vou fazer um buffer aqui. Ou não. Não é legal fazer um buffer... Bora um buffer pra saída, né? Essa água eu não preciso de buffer porque essa água vai direto pra cá. Essa água vem direto pra cá. Tá dormente. Aqui tá dormente. Essa água vai vir direto pra cá. Eu não preciso de buffer de saída, não. Cano. Essa água aqui. Depois eu acerto esse cano, mas essa água... Ela entra aqui ó. Aqui. E aqui. Construção inacessível. Pronto. Agora tá acessível. aqui. Aqui faltou sensores. Ligar isso aqui. Ótimo. Essa bomba aqui por enquanto desligada. Na verdade está tudo desligado aqui, né? Como é que tá esse fio aqui? 4 mil e cacetado. Não. Isso aqui vai vir daqui do carvão. Então eu já posso puxar já daqui, já do carvão. Vamos usar esse ferro aqui. Pra cá. Aqui embaixo eu vou ter a bomba. Se liga aqui. Se liga aqui. E aqui embaixo eu tenho a bomba. Tem uma horinha alternada aqui embaixo. Vou ficar gastando energia à toa. Sensor hídrico. Ligar a energia dela. Tá vendo? É muita coisa ao mesmo tempo. Então tem que prestar atenção pra não ficar faltando nada. A água aqui tá acabando já, né? Minha água aqui da produção de oxigênio. Mas não tem problema. Eu tenho muito oxigênio disponível. Pra usar. Deixa eu ver. Quanto eu tenho de carvão. 2 toneladas e meia. Ah, abriu aqui a bomba de petróleo. Beleza. Caramba, subiu até aqui o petróleo. Nossa, tinha muito petróleo aqui então. Vamos lá. Aqui eu tenho que pôr um esvaziador. Jarrafa. Vai aqui. Posso esquecer da ponte. Perfeito. Eu fiz essa bomba do quê? É uma argoma de ouro. Onde que tá a saúde do povo? Ótimo. Quem tem menos tem 93. 93 não tem problema. Aqui é petróleo bruto. Prioridade 9. Ativar autoengarrafar. Tá de olho aqui. Ele foi buscar. Aí, foi buscar. 200 kg de petróleo. Ficou. Pegou o petróleo. Carregou. Fechou. Vou deletar aqui agora e fechar, o quanto ficou aqui, 101 kg E tá pronto O sistema aqui de roubo de água Isso aqui é muita apelação Isso aqui é apelação demais Deixa eu ver, 18, 69 graus, vapor, sobrou 18 kg de vapor aqui Tem muito ferro ainda aqui pra pegar Eu poderia fazer sabe o que? Quanto ficou de petróleo aqui, 200 kg Agora tá pronta, essa área aqui agora tá pronta Isola aqui, isola aqui Poderia fazer ainda Uma puxada de água quente Pra lá Fazer mais vapor ainda Pra ficar bem, bem, bem saturado o mesmo de vapor lá Acabou minha rocha aí Fazer assim ó Tá, como a água já vai vir a 95 graus lá de baixo Melhor ainda, já vai chegar aqui quase Aqui já tá 107 graus, qualquer água que bater aqui vai evaporar Tirar esse ferro daqui logo Apesar que o vulcão entrou em dormência, né? Pra ele voltar, 64 ciclos não precisa ter pressa não Aí pronto Começou a entrar uma água fria aqui já, né? Já Esse petróleo que ficou aqui embaixo aqui não tem problema, tá? Não vai me atrapalhar Ele só vai ficar aí, essa quantidade baixa de petróleo Mas Aqui também vai ficar um pouquinho de água poluída embaixo Na hora que as bombas começarem a puxar aqui Ele puxa esse petróleo E aí resolve Faltou automação aqui, né? Gastando carvão à toa Vou acelerar isso aqui E buscar carvão aqui, ó Esse aqui é o tipo de coisa que você jamais consegue fazer se não tiver de traje Né? Buscar esse carvão aqui Se eu não tivesse de traje Eu não Demoraria muito pra chegar aqui Eita, o vulcãozinho tá fazendo a festa ali, hein? Olha lá Deixa ele trabalhando aí A água aqui vai começar a puxar Vai levar pra cá Acabou meu carvão? Acabou o carvão Acabou o carvão Então a base tá sem energia também Complemento Tem um pouquinho de carvão na base ainda Lembrando que eu ainda tô usando carvão pra resfriar a água Olha, minha água tá subindo aqui Preparando a água ali E aqui tem bastante água pra derreter ainda Olha, demora pra fazer isso aqui Aí, começou a pegar carvão Mais carvão aqui em cima Então deixa eu Virar Aqui E subir aqui E subir aqui Certo Certo E aqui Mais carvão a gente acumular, melhor 5 toneladas já Começar a tirar essa água daqui Já vai começar a bloquear Já tem 500 quilos de água na parte de cima Se eu quiser tirar essas duas bolhas daqui Dá pra tirar de boa, tá? Mas não precisa me preocupar com isso Porque já vai começar a puxar essa Faltou automação aqui, né? Ai, caramba Vou ter que esperar Entrar em dormência Quanto falta? 25 ciclos Tem uma paulada já de água fria aqui Olha lá A minha ideia é essa aqui, ó Tá, o geyser de lama fria Acho que... Ih, caramba Olha o bug, ó Eeeh Oxygen not included, hein? Tá embaçado, hein, mano? A última atualização Acabou com você, hein? Será que tá essa puxada de água aqui? Já tá ficando fraquinha, né? Descer aqui Essa água aqui Eu queria que derretesse Mas vai demorar muito ainda A não ser que eu Abra aqui Abra aqui Tire um pouco dessa água quente Pra cá, né? Pra dar uma derretida aqui, ó Vai ajudar Tá, vamos ver Pra cá só vai sair água muito quente Então Uma ponte Uma ponte vai levar toda a água quente pra lá, né? Mas eu vou pôr a ponte Um, dois, três, quatro de altura Se conseguem construir no quarto, consegue E aqui Bom, tá bom Tá vai, não Olha o tanto de Pigo das neves Tem um Aqui tem Ah, 36 Parça 36 Mais 36 Tem 36 em todos Tá frio ali, hein? Tá lá em frio Curioso Eu não preciso nem analisar pra falar a verdade Mas eu vou analisar só de Temosia Tá subindo a água aqui, hein? Temperatura Ok Tá de olho nesse carvão Estava aqui Estava aqui 3 toneladas de carvão Tá ótimo Já dá um alívio O cão aqui Eu queria ter analisado ele É que eu não quero abrir aqui Porque se eu abrir aqui Esse cloro vai descer E eu não quero que desça Um gás isolante pra lá Já tem muito dióxido de carbono O dióxido de carbono já é isolante o suficiente Ah, cadê? Tá ligado Deixei Cando também aqui Não deixei Tá bom Será que vai congelar a água desse lado aqui? Não, não é possível Já tá menos 3 já o bloco A água vai chegar quente aqui Não tem como congelar não Não tem como congelar Vai chegar muita água quente aqui O gás de lama fria Ele é forte Mas ele não é tão forte assim não Ele vai lidar aqui com Uma fumarola E E um gás de água Fora as outras Outras águas quentes que vai trazer Ele não vai conseguir não Ele não vai Não é possível Será que vai? Acho que ele não consegue não É muita coisa Olha um peixinho O foco das neves É, estão construindo Bom A gente vai ficar por aqui nesse episódio Eu vou deixar eles construírem tudo isso aqui Pra começar a gravar o próximo Pra não ficar enrolando Mas já tá tudo encaminhado Já aqui A gente se vê no próximo episódio Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo